Olá galera, meu nome é meu nome é Felipe de Malki e hoje é a FDS e vamos lá galera, a gente tem um jogo contra o Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht Eu acho que é da Rússia o time dos caras, jogo na Itália e vamos lá pra esse jogo aqui na Itália, jogo duríssimo contra o Anderlecht Vamos lá, vamos lá, a gente partiu o último jogo contra o Chelsea fora de casa e vamos enfrentar o Anderlecht na Itália Então a gente, obrigação de vitória, Anderlecht não tem muita tradição na Champions, mas vamos lá Chegou o time da Juventus, é jogo bom, bora Chegando a chance do primeiro, Morata E gol da Juventus, a Juventus faz o primeiro, meus amigos Bom, galerinha, eu voltei aí, vamos lá, vamos lá A Juventus faz o primeiro gol Olha o Sandro, Sandro linda, bola pra ninguém Marrou Morata, escorou, bora Morata, com Morata Na direita, bateu pro gol Morata, defendeu o goleiro A Juventus começa pra cima do Anderlecht O Anderlecht, tá bom demais assim, tá bom demais Cruzamento, bola na área pra ninguém E aí, casal, casal do time russo Não se bola, mas quem, ele lá vem o time russo É perigoso, vira Chegando a Kielin na marcação Fica apertado com ninguém ali Volta lá no Kielin, no Kielin, volta no Kedira Kielin tem que tentar recomeçar a jogada com o Lindsten Pirira, trocou, por trás da área pra ninguém É o time da Juventus aí Tentando ganhar a Champions agora Tocando linda a bola em Pirira Tocou a chance, tocou a chance na trave Na trave do goleiro russo Bola na trave, a Juventus tá aí no jogo por enquanto Abateu pro gol Tocou a marcação Bola na área pra ninguém A Juventus, meus amigos Vai fazendo tudo que tem pra fazer num jogo só O que lá vem com o Borata Olha o Borata, olha o Borata Assista o segundo Vem com o segundo Gol A Juventus A Juventus tem dois O time Mandelite não tem nada, meus amigos Não tem nada, nada Olha o toquinho pra ninguém Lá vem, lá vem o time do time russo O time do Mandelite Mandelites O que vem chegando, a gente marcou a falta É falta, bateu pro gol Ó, ela passou Toquinho linda a bola aí E galera, ainda hoje eu ainda vou falar a novidade que tá vindo no canal aí, galera Se iniciar, adianta que é patrocínio Fazer assim, né Vamos lá Daqui a pouco salvei, explicando bem direitinho Mas vai sair jogo barato, você se comprar aí Acesse o link que vai dar no descrição do vídeo, mano E compra, mano Olha o Morata Bora pra Morata, mais tempo, Lula Olha, o Morata vem partindo da boa E marcou forte Morata, vamos lá, forte Olha, Lula Olha, Lula Do Brasil Ai, que Brasil Ai, que Brasil Da Juventus Mas, pelo amor O que tocou no Brasil Ó, o time do Mandelite Tipo pra bola Vai acabar o primeiro tempo Aqui na Arena Da Juventus Na Itália A Juventus de Turim Venci por enquanto aqui Bom, galerinha Voltando aí Vamos lá Temos mais 45 minutos pra fazer Mais alguns gols no Anderleite E aumentar o saldo de gols O Anderleite Tentar alguma coisa O time da Juventus Vem por três Depois daquela péssima estrela na Inglaterra Não foi um resultado tão ruim Mas por cinco chances do jogo A Juventus mandava no jogo Lá e tomou um gol no último lance Mandava no jogo O time da Juventus Vem Vinha 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 Tocando na entrada da área Olha pra ninguém Morata Será que ainda não chegou? Olha o macizo Não é macizo Não é macizo Tocou no morata Olha o morata Não morata Não morata E porque lá vem Mais uma jogada Porque é lindo Porque é lindo Macizo Olha o macizo Na área Cruzamento Bola na área Pra ninguém Maria Tocou Entrada na área Vamos embora Não consegue passar mais Mais de campo Mais de turim O time da Itália O time da Itália Não consegue passar mais Mais de campo Porque ela vem A bola pra pireira Cruzamento Chega na área Chega na área Tira a saca Do Delete É o desespero Do time da Itália Pra ver o gol Porque ela junta Passa o ar É o time russo No ataque Vinha o time russo Vinha o time russo Tocando Vamos embora Deu a fé Ficou com ela Vamos embora Pireira Tumou Tocou pra macizo E atrás da área Macizo Tocou pra morata Tá impedido Morata Tá impedido Vamos embora Tem mais alguns minutos O time Do Time Como é que chama Lembra No Andelete Vai dar uma coisa O time russo E o time Fazer mais um gol Pissar agora pra pireira Não chegou nela O Manzuki tá em campo Olha o Manzuki O Manzuki tá em campo Nem apareceu no jogo ainda O Manzuki Deu um chute O Manzuki Deu um chute Tem que ir pra caramba Minha boca O Manzuki Não Nem apareceu no jogo Mesmo ainda O Manzuki Não viu o Manzuki Em campo Vamos embora Faz o time Do Delete Tocou Vamos ver se o Manzuki Tá aqui Aí o Manzuki Aparece pra perder a bola O Manzuki É muito ruim Tocou O Manzuki Conseguiu tocar a primeira bola Do jogo O Morata Olha o lindo Banho do Morata Não conseguiu Pra pireira Achou no segundo Desce no quarto GOOOOOOOL A Juventus 4 a 0 A Juventus vai fazendo Na Itália Graças a Deus A Juventus de Turim Vai jogando muito bem Aqui na Itália Manda o jogo na Itália Manda o jogo na Itália A Juventus de Turim Olha o Vander Vem se embora o Vander Um minutinho Da Juventus Da Juventus Go E Gol 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 E A marca falta Falta Para o time Do Anderleite bater 4 a 0 Vai fazendo Fora Fazendo em casa Um grande resultado Para o time Da Juventus Já vai pensando Negócio de Viderança Essa parada aí Vamos para o Seymora Que lá vem o jogo Bateu pro gol Ele defendeu Será que chega a marcação? Não chegou a marcação Tocou Entrada da área Tocou Olha o cantinho Bateu pro gol Bateu pro gol Passou Passou pra fora Vamos embora E termina o jogo O time Do Juventus Vence aqui A Juventus 2 gols de Monata 2 gols de Pireira Estamos aqui em Segundo lugar O Mônaco vai ter sério A gente vai decidir No próximo No próximo episódio Uma liderança com o Mônaco Quem vai ser o líder Ou a gente pode Até cair fora Do G2 Que é a classificação aí Por enquanto Os classificados são Mônaco Juventus Mila E 7K De Moscou Mandeci Benfica Barcelona Olímpico E Baimunico Fernand Busch É o Madrid E a destaque 04 E São esses Os classificados Aí Quem tá aí primeiro Se tudo Se classifica E aí Daí Dez 04 São eliminado Da chamba Deixa o teu like No vídeo Se inscreve no canal Valeu E fui E aí E aí E aí Obrigado.